Amados de Deus, a paz do Senhor, passando aqui para lembrar mais uma vez o nosso encontro e vai ser nesta sexta, dia 5, canal Aparecida Borges no YouTube, às 5 horas da tarde. Mais um momento de encontro, de compartilhamento de ideias, de dicas de leitura e o principal, a ministração da Palavra de Deus. Venha conosco ouvir a Palavra do Senhor, desfrutar das belezas de um Deus que te ama e que tem a Palavra para você. É nesta sexta, dia 5, às 5 horas da tarde, no YouTube, canal Aparecida Borges. Aguardo vocês!